Bom, é um prazer falar com vocês a respeito de um tema que eu venho estudando já há alguns anos por conta de vivência. Meu nome é Wagner Morente. Eu trabalho há mais de 20 anos nas áreas de vendas e marketing, principalmente da indústria farmacêutica. É um dos principais segmentos da minha carreira. Eu atendo agora outros segmentos também. E aí, no decorrer desse período, algumas situações me vêm à cabeça para o desenvolvimento das pessoas. O grande desafio é desenvolver forças de vendas que sejam realmente efetivas. Um dos grandes desafios dos times de treinamento é, inclusive, mostrar valor em relação a isso. Nós sabemos que temos grandes dificuldades de demonstrar o valor do treinamento e, inclusive, quantificar, mensurar o impacto disso dentro dos times de vendas. E uma observação que eu tenho feito ao longo desse período é que os times de vendas têm alguns elementos que antecedem a performance. Eu costumo dizer que o desenvolvimento precede a performance. E o relógio do desenvolvimento é um e o relógio do comercial é outro. Talvez quem trabalha com treinamento e desenvolvimento sinta isso o tempo todo. O reloginho acelerado do comercial pressionando o nosso relógio, que é do desenvolvimento humano. E como é que a gente lida com isso? A gente precisa entender um pouquinho e aprofundar um pouco o nosso entendimento sobre como é o perfil do vendedor e como é o perfil do profissional de vendas para que a gente entenda de que forma que a gente pode se apropriar desse conhecimento e transformá-lo em algo que seja um plano de desenvolvimento acelerado. Então, quando eu penso qual é o perfil do vendedor atual, eu tenho algumas evidências que provavelmente vocês estejam passando por isso nesse momento. O que acontece? Tem uma pesquisa da Gallup, aliás, algumas pesquisas que indicam e trazem alguns indicadores bem interessantes a respeito disso. Um deles é o seguinte, 67% não sentem que são reconhecidos pelo seu trabalho. Alguma semelhança com o nosso mundo? Provavelmente bem próximo disso, né? Talvez esses indicadores sejam diferentes de empresa para empresa. Mas quando a gente olha do ponto de vista de profundidade mesmo, de sentir reconhecido, sentir parte do processo, a gente vai encontrar algumas dificuldades. Ou um outro elemento interessante, 87% não estão engajados, não estão conectados com o propósito de ser um vendedor, não estão conectados com a função e com o entendimento disso. O que isso impacta? Impacta que as pessoas acabam fazendo as coisas de uma forma tarefeira, ou seja, mais foco na tarefa e menos foco no resultado. Isso é bastante comum, é uma das grandes discussões que eu tenho com clientes, é que a gente observa isso. O grande desafio é como é que eu faço com que as pessoas se apoderem do negócio, com que exista a accountability realmente, que elas entendam que o propósito dela é muito mais do que simplesmente cumprir visitas de vendas ou atendimentos de vendas. E aí olha só que dado interessante, isso aqui é surpreendente, mas não tanto. 1 milhão e 700 mil pessoas foram pesquisadas, vendedores foram pesquisados pela Gallup no mundo, 101 empresas, 63 países. Olha que absurdo. Nos Estados Unidos, eles chegaram à conclusão que apenas 30% dessa população estava engajada com o propósito do trabalho. No mundo, esse percentual é de 13%. É bastante assustador. Quando a gente fala que está engajado, é engajado em um nível de profundidade muito maior. Se a gente olhar para a empresa que a gente trabalha, provavelmente olhar para a nossa força de vendas e começar a olhar para o nosso micro-universo de grupos, de equipe, você vai perceber que sempre em uma equipe de 10 representantes tem o quê? Dois ou três superengajados, mais uns quatro ou cinco na média, cumprindo bem o seu papel e até com bom reconhecimento, mas alguns que são chamados carrinho de mão, que se você não empurrar, ele não sai do lugar. Que é aquela coisa que fica sempre esperando a diretriz e a tarefa. E um outro dado importante que a gente precisa considerar nesse universo é o seguinte, essa pesquisa também da Gallup, 2015, Randall Beck e Jim Harter, eles chegaram à conclusão que o seguinte, 70% do engajamento é de responsabilidade do gestor direto. Vocês sentem isso? Tenha dúvida, né? O que a gente percebe e muitas vezes eles não assumem essa responsabilidade esperando da área de RH, da área de treinamento, que nos dê o treinamento e desenvolva o nosso time. E a gente precisa lembrar que o gestor, a principal atribuição de um líder é desenvolver pessoas. E às vezes a gente não consegue trabalhar isso porque o modelo mental dele está espero da empresa para desenvolvimento das competências. Eu apenas gerencio o negócio. E na área de vendas nós temos gestores que têm uma predominância para os negócios e tem gestores que têm predominância para as pessoas. E aí a gente encontra uma dificuldade com isso. Quando o cara tem predominância para as pessoas ele tem dificuldade de pensar estrategicamente sobre vendas e se comprometer com os negócios. Ah, mas o cara é um excelente gestor de pessoas. Ele tem a equipe na mão, mas o resultado está sempre na média. E às vezes o cara tem um resultado bom, mas a que custo? O turnover é mais alto, as dificuldades de gerenciar a equipe são a administração de conflitos. Então gera uma série de impactos desnecessários. Seria interessante o quê? Havia um equilíbrio entre gestão de pessoas e gestão de negócios. Então esse cenário mostra o seguinte para a gente, que a gente tem um ambiente que nos traz para um novo desafio. Que não é muito diferente do que vocês vivenciam. Mas é o seguinte, esse trabalho aqui mostrou uma outra coisa também. que diretrizes e apoio e nível de engajamento estão totalmente relacionados. Então eu dependo exatamente, para ter esse 70% de responsabilidade do gestor e para ter um engajamento maior do meu time, eu dependo de diretrizes claras do meu gestor direto. Não é diretriz da companhia. Inclusive, muitos vendedores ou deixam ou avaliam a companhia com base no seu gestor direto. Todo mundo sabe disso. E está relacionado diretamente ao nível de engajamento. Então olha a responsabilidade desse cidadão, que é o líder de uma equipe, de engajar o time e trazer ele para um novo patamar de performance. Então qual que é o desafio que a gente tem? É mudar a forma como ele enxerga e sente a experiência de ser vendedor. O que acontece com isso? Quando a gente olha aqui, ele não vê valor na posição de vendedor. É isso? Mais ou menos o que a gente faz uma leitura desse cenário é, ele não enxerga valor na sua função, ele não enxerga valor no seu trabalho e é por isso que ele cumpre tabela, cumpre visitas, cumpre contatos, e enfim, cumpre relatórios. Ele olha mais para o seu trabalho como uma forma de entregar tarefas para o seu chefe. Como é que a gente pode transformar esse cenário? Se a gente olhar, uma das frases do Pedro Mandelli me chama muito a atenção, mas se a gente olhar para o nosso universo, tem muita gente assim, não é? A maior parte das pessoas não quer crescer. Ela quer ser? Crescida. É ou não é? Todo mundo tem alguém que diz assim, poxa, você conhece tanta gente, você podia arrumar um emprego para mim? Alguém já passou por essa situação aqui? Todos nós provavelmente, né? Temos todos os dias isso. Por quê? Porque ela quer ser crescida, acrescentada, mas ela não quer crescer. Por que ela não quer crescer? Porque ela não vê valor na situação. Quando ela passa a enxergar valor numa determinada situação, na sua função, ela vai para um outro nível de responsabilidade. E para a gente atingir esse nível de autorresponsabilização e a gente transformar esse vendedor que está focado na tarefa num vendedor focado em resultado, a gente precisa entender que existem uns passos antes da qualificação ou da capacitação profissional, das competências simples de um vendedor, de técnicas de venda, de negociação, de fechamento. A gente precisa entender qual é a situação dele no momento. E aí, baseado nisso, o que a gente entende? Que existe a necessidade de transformar velhas crenças dele em novos hábitos. E aí é que vem o reloginho novamente do desenvolvimento. Wagner, como é que eu faço isso com um dia de treinamento de vendas? Não faz. Não é simplesmente assim. Eu preciso trabalhar um conjunto de experiências que transcende aquela experiência de treinamento daquele dia. Eu preciso elevar o efeito da potência daquele treinamento para a atividade prática dele no dia seguinte. Se o treinamento está numa semana, na segunda-feira ele tem que já estar pensando nisso. ou até passar a dormir o final de semana pensando em alguma coisa assim. E receber estímulos para mudança de hábito, que é um grande desafio. E aí, o que acontece? Na minha experiência, eu desenhei uma régua de desenvolvimento. Como é que eu saio de um vendedor comum para um estrategista de vendas? Eu preciso percorrer um caminho. E existem algumas dimensões nesse caminho que a gente precisa tratar. E às vezes um treinamento vai direto para a atividade de competência dele ou para desenvolver uma determinada competência. e esquece dos passos anteriores. Vou dar um exemplo para vocês que é bastante comum e que a gente recebe pedidos às vezes. Wagner, eu preciso desenvolver o meu time para fechamento de vendas. É comum ainda. Por quê? O meu time não sabe fechar vendas. E aí, quando você vai analisar, por que ele não fecha venda? Porque ele não vai fechar, porque ele não tem uma rede de consequências. O caminho que ele percorreu ali, ele pode usar a habilidade de comunicação que ele tiver. Ele não vai conseguir fechar a venda. Por quê? Porque não existiu um plano, um fluxo que leva. Porque eu costumo dizer que fechamento de venda é uma consequência de uma história bem contada e de um fluxo bem inteligente de pensamento. Então, como é que funciona? Existem quatro fases. A primeira está relacionada ao propósito. É a primeira dimensão. A segunda é relacionada à dimensão técnica, das competências. A terceira é a dimensão estratégica. E a quarta, a dimensão dos resultados. Olha só como é um fluxo. Tem como alguém ir para a dimensão estratégica se ele não entende valor no que ele faz? Provavelmente ele vai fazer bem com uma fragilidade incrível. Então, ele reconheceu o valor, ele vai para a dimensão técnica e se interessa em estudar melhor. E se interessa em se desenvolver em determinadas competências. Passando daqui, se ele se interessa, ele começa a descobrir oportunidades, porque ele aprende a fazer. Ele fala, que legal, tem oportunidade de crescer. E começa a olhar. Vou mostrar para vocês agora um pouquinho desse caminho. Você pega um vendedor, normalmente, ou um líder de vendas, que está desinteressado. Ele realmente não tem interesse pela coisa. Por quê? Porque ele enxerga valor. Ele está trabalhando em uma equipe ou em uma empresa que ele não enxergou valor ainda pelas suas competências ou para aplicar aquilo que ele tem de melhor. E aí ele tem que passar para um segundo passo. Antes de dar competência para ele, eu tenho que fazer ele reconhecer valor naquilo. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que discutir com ele, levantar para dizer o que você faz aqui, qual o sentido do seu trabalho. Eu me lembro que eu trabalhava, quando eu trabalhava na indústria farmacêutica, e um dia eu encontrei um cidadão na rua e eu me perguntava, todo mundo me perguntava para mim, o que você faz? Eu falava, eu vendo medicamento. O que você faz? Eu vendo medicamento. Um dia, um cidadão me parou na rua, me apresentou um colega, falou, esse aqui é um colega, ele trabalha com produtos para emagrecimento, tal, não sei o que, tal. Eu falei, ah, que legal, prazer. Ele olhou para mim e falou assim, prazer, eu sou da indústria da saúde, você é da indústria da doença. Como é que isso me afetou? Aquilo me fez pensar sobre propósito. Falei, caramba, será que eu trabalho nesse segmento mesmo? E a minha resposta foi tão rápida que eu disse o seguinte, foi dura, mas eu disse, foi instinto. Eu disse pra ele assim, olha, o dia que seu filho tiver uma pneumonia, você dá essa farinha pra ele. Mais ou menos nesse sentido. Foi duro. Foi uma pancada. Mas depois eu entendi aquilo, como ele me ajudou. Porque eu saí de lá e fui visitar um pediatra, depois de um tempo. E aí o pediatra com brilho nos olhos, contando os benefícios que o meu produto fez pra um paciente dele. E aí eu comecei a sentir, caramba, eu não vendo medicamento. Eu faço parte dessa história. Então isso é um pouco do que é entendimento de propósito. Como é que a gente consegue engajar o nosso time pra reconhecer valor naquilo que a gente faz? Será que ele entende o papel da empresa, se transcende o fato ou o ato de vender? Então eu começo a trabalhar aqui. Depois eu vou pros outros campos, porque eles são consequência, competência, habilidades pra aplicar. Então ele vai entrando em nova dimensão, até que um dia ele desenvolve autonomia estratégica. Então é um grande desafio pra gente. E aí o que eu desenvolvi nesse modelo? Um modelo prático de pensamento de como desenvolver o mindset estratégico. Ele passa simplesmente por cinco etapas. E elas também são fluxo de pensamento. O desafio da gente é fazer com que as pessoas comecem a pensar dessa forma. Então é o seguinte, a primeira coisa é visão e influência positiva. Dá pra você fazer alguma coisa se você não acredita? Não dá. não tem fundamento, né? Eu peguei inclusive uma empresa recentemente que ela trabalhava com um produto que era uma multinacional trabalhando com homeopatia com pessoas que não acreditavam na homeopatia. Como é que você faz? Você tem que dar fundamento para que entenda como é que é o princípio da homeopatia. Mas elas não acreditavam por quê? Desconheciam. Então não adianta eu trabalhar outras fases. E aí você vai pra influência, visão e influência positiva e você começa a levar ele pra um outro ponto. Qual é o próximo passo? É a curiosidade analítica. Toda vez que eu gosto ou me interesso por algo que eu sinto que faz sentido pra minha vida eu não tenho interesse em melhorar? É um processo natural o nosso cerebral. Quando a gente gosta de algo a gente quer evoluir e melhorar. Então esse fluxo começa a alavancar o restante. Eu não preciso até discorrer com vocês aqui de uma sequência muito profunda disso. Quando eu tenho visão e influência positiva eu alavanco o desejo por saber mais. A minha curiosidade analítica. E qual que é o papel do gestor hoje? Ele é sair e não dar diretrizes mas é tornar essa habilidade de curiosidade analítica cada vez mais intensa. Porque aí você consegue trazer as pessoas pra um outro nível de autonomia. Ela não depende do gestor o tempo todo dizendo o que ela precisa fazer. Mas ela encontra soluções no seu dia a dia. E aí olha só como o fluxo é natural. Quando eu desenvolvo curiosidade analítica naturalmente eu encontro respostas pra aquilo. Isso serve isso não serve coloco ou não coloco mais energia nisso. Então olha como eu vou trabalhando o meu modelo mental pra soluções que me levam pra um resultado. Naturalmente se eu encontro foco fica muito mais fácil de eu estruturar meu pensamento e levar pra uma situação mais confortável. Não é verdade? E por fim aí é o que todo mundo busca que é execução disciplinada todo mundo que é cobrando hoje execução 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 mas execução por fazer por tarefa ela não resolve a nossa situação. A gente precisa de seres pensantes vendedores autônomos líderes que desenvolvam vendedores autônomos pra chegar num modelo mental que trabalhe dessa forma de uma forma simples e direta. Tá certo? Bom enfim o nosso tempo é direto nisso e eu espero que vocês tenham gostado da discussão quem quiser a gente fica um pouquinho mais pra conversar. Tá joia? Obrigado! 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 Obrigado!